Aí ó, a bike quebrou na descida, a macaquinha estourou, mas eu tô levando ela nas costas, tá ligado? Eu saio do trampo cinco e meia, tô chegando em casa quase sete e meia, mano, mas tá suave. Mais um dia aqui na minha quebrada, lutando e batalhando pelo que é meu. Antigamente nós não tínhamos condições de nada, hoje nós temos várias opções, antes nós não era nada.